Próximas 72 horas reveladas pra você, se concentra, respira fundo, porque essa mensagem é sua, tenho certeza. Meus amigos e amigas, o que vai chegar nas próximas 72 horas pra você, me fala aqui sobre estender a mão. Tem uma energia aqui, meu amigo e minha amiga, que fala sobre a falta, a escassez. E essa escassez de alguém, você percebe que essa pessoa está se afastando pela escassez, pela falta de algo. E eu vejo, meu amigo e minha amiga, que essa pessoa lhe é muito querida. Ou em algum momento da vida, essa pessoa te estendeu a mão. Então, eu vejo aqui uma energia da sua parte, principalmente, de muito altruísmo, até mesmo da misericórdia para com o outro. Eu vejo aqui você estendendo a mão e dando uma oportunidade pra alguém que, quando você precisou, essa pessoa foi. É como se fosse aquela retribuição que é necessária, mas sem ser cobrada. Entende? A pessoa não cobra essa retribuição. Eu sinto que você percebe essa nuance e faz de livre-arbítrio, realmente, e fazendo a diferença na vida dessa pessoa.